A noite vem o dia e eu aqui sem sono Amor, estou sofrendo nesse abandono Como eu queria te encontrar e te beijar na boca Deseiros proibidos na vontade louca De te amar e te beijar Passar a noite inteira nos amando na luz do luar De te amar e te beijar Passar a noite inteira nos amando até o sol raiar Já são quase duas horas da manhã E eu aqui sozinho esperando você me ligar Pra dizer como passou o dia, como foi a noite sua Se sente saudade minha Eu estou na rua, estou rodando com meu carro na cidade Em todos os lugares eu procuro pelo seu olhar Volto pra casa já amanhecendo o dia sem a sua companhia Vou dormir se a solidão deixar Vai a noite vem o dia e eu aqui sem sono Amor, estou sofrendo nesse abandono Como eu queria te encontrar e te beijar na boca Deseiros proibidos na vontade louca De te amar e te beijar Passar a noite inteira nos amando na luz do luar De te amar e te beijar Passar a noite inteira nos amando até o sol raiar Já são quase duas horas da manhã E eu aqui sozinho esperando você me ligar Pra dizer como passou o dia, como foi a noite sua Se sente saudade minha Eu estou na rua, estou rodando com meu carro na cidade Em todos os lugares eu procuro pelo seu olhar Volto pra casa já amanhecendo o dia sem a sua companhia Vou dormir se a solidão deixar Vai a noite vem o dia e eu aqui sem sono Amor, estou sofrendo nesse abandono Como eu queria te encontrar e te beijar na boca Deseiros proibidos na vontade louca De te amar e te beijar Passar a noite inteira nos amando na luz do luar De te amar e te beijar Passar a noite inteira nos amando até o sol raiar Vai a noite vem o dia e eu aqui sem sono Amor, estou sofrendo nesse abandono Como eu queria te encontrar e te beijar na boca Deseiros proibidos na vontade louca De te amar e te beijar Passar a noite inteira nos amando na luz do luar De te amar e te beijar Passar a noite inteira nos amando até o sol raiar Seu guarda pode me prender O que eu acabei de fazer não merece perdão Só peço um favor pra você Tire logo esse celular da minha mão Porque dessa vez Eu passei do início Eu respeitei a lei Se beber não digite Eu tava bebendo de boa até o DJ tocar Aquela moda que arrebenta com meu coração E que me faz chorar E essa foi a gota d'água Eu perdi a cabeça E cada copo que eu tomava Eu digitava mais besteira Celular na mão de quem tá bebendo é complicado Imagina se tiver Bebo e apaixonado Chora e faz burrada Fica sem limite Por isso que eu digo Se beber não digite Celular na mão de quem tá bebendo é complicado Imagina se tiver Bebo e apaixonado Chora e faz burrada Fica sem limite Por isso que eu digo Se beber não digite Se beber não digite Se beber não digite Seu guarda pode me prender O que eu acabei de fazer O que eu acabei de fazer não merece perdão Só peço um favor pra você Tire logo esse celular da minha mão Porque dessa vez Eu passei do limite Não respeitei a lei Se beber não digite Eu tava bebendo de boa até o DJ tocar Aquela moda que arrebenta com meu coração E que me faz chorar E essa foi a gota d'água Perdi a cabeça E cada copo que eu tomava Eu digitava mais besteira Celular na mão de quem tá bebendo é complicado Imagina se tiver Bebo e apaixonado Chora e faz burrada E fica sem limite Por isso que eu digo Se beber não digite Celular na mão de quem tá bebendo é complicado Imagina se tiver Bebo e apaixonado Pra ficar sem limite Por isso que eu digo Se beber não digite Se beber não digite Hoje eu acordei olhando o espelho E resolvi mudar É melhor andar sozinho do que mal acompanhado Ninguém vai me ver chorando Ninguém vai me ver chorando aqui sentado nesse bar Já bebi, chorei, eu já paguei todos os meus pecados Desliguei o telefone Não me lembro mais seu nome Não me lembro mais seu nome Tô na rua Eu cuido da minha vida E você da sua Que desespero é esse Quarenta chamadas perdidas no meu celular Duzentas mensagens no zap eu vou apagar É isso que você fazia Me ignorava todo dia Que desespero é esse Quarenta chamadas perdidas no meu celular Duzentas mensagens no zap eu vou apagar É isso que você fazia É isso que você fazia Me ignorava todo dia Te avisei que a filha anda Hoje eu acordei, olhei no espelho e resolvi mudar É melhor andar sozinho do que mal acompanhado Ninguém vai me ver chorando aqui sentado nesse bar Já bebi, chorei, eu já paguei todos os meus pecados Desliguei o telefone Não me lembro mais seu nome Tô na rua Eu cuido da minha vida E você da sua Que desespero é esse Quarenta chamadas perdidas no meu celular Duzentas mensagens no zap eu vou apagar É isso que você fazia Me ignorava todo dia Que desespero é esse Quarenta chamadas perdidas no meu celular Duzentas mensagens no zap eu vou apagar É isso que você fazia Me ignorava todo dia Te avisei que a filha anda Eu sou do que eu vou apagar E eu sou do que eu vou apagar Duzentas mensagens no zap eu vou apagar E eu sou do que eu vou apagar A solidão amargura o peito A dor é tanta e eu tenho medo Eu tô largado, sozinho, abandonado Conversando com a lua Pego a viola, enxugo o meu pranto É pra você, meu bem, que agora eu canto Esta canção que só fala de saudade E a minha vontade é te ter de novo Ah, como sinto falta de você Na solidão não paro de beber Pego um cavalo e rodo o meu sertão Querendo te ver Uma estrela lendo o seu olhar Faço um pedido pra você voltar Pro meu coração cheio de paixão A solidão amargura o peito A dor é tanta e eu tenho medo Eu tô largado, sozinho, abandonado Conversando com a lua Pego a viola, enxugo o meu pranto É pra você, meu bem, que agora eu canto Esta canção que só fala de saudade E a minha vontade é te ter de novo Ah, como sinto falta de você Na solidão não paro de beber Pego o cavalo e rodo o meu sertão Pego o cavalo e rodo o meu sertão Pego o cavalo e rodo o meu coração Cheio de paixão Que só sabe te amar A pessoa se perdoe Porque stewards a sua vida SaPSIO E a minha vontadeудia Que só sabe te amar Se a minha vontade Sei que eu errei, foi por isso Que saí da sua vida, sem dizer ao menos tchau Pensei que era capaz de suportar a solidão Bate de frente, tô de mal com o coração De óculos escuros tento me enganar Um uísque e um cigarro pra eu relaxar Tô achando um jeito de viver a vida Erros e acertos todo mundo tem Chega desse jogo, tá afim também Para com esse medo de voltar pra mim Tá doendo A forma de você me faz perder o rumo e a minha direção Fiquei a ver navios à mercê de uma ilusão E a saudade vira e mexe, incomoda e é doída Tá doendo Você não liga e eu não ligo A gente tá perdendo tanto tempo, amor E esse jeito de amar eu não conheço Pois cada volta sempre existe um recomeço Deixa eu entrar de vez na sua vida Tá doendo A forma de você me faz perder o rumo e a minha direção Fiquei a ver navios à mercê de uma ilusão E a saudade vira e mexe, incomoda e é doída Tá doendo Você não liga e eu não ligo A gente tá perdendo tanto tempo, amor E esse jeito de amar eu não conheço Pois cada volta sempre existe um recomeço Deixa eu entrar de vez na sua vida Vou espalhar pra todo mundo Vou espalhar pra todo mundo Ela parece que é polícia Só pega vagabundo Vou espalhar pra todo mundo Vou espalhar pra todo mundo Ela parece que é polícia Só pega vagabundo E que é um minabatera E só vão ligar pra mim porque te dou amor Só gosta de quem não te dá valor Só gosta de quem não te dá valor Vou espalhar pra todo mundo Vou espalhar pra todo mundo E só não ligar pra todo mundo E só não liga pra mim porque te dou amor Aonde ela chega é a sensação É mais um coração Vou espalhar pra todo mundo Ela parece que é polícia Só pega vagabundo Vou espalhar pra todo mundo Vou espalhar pra todo mundo Quando ela parece que é polícia Só pega vagabundo Que é polícia 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 Deixe o olhar, teu olhar, pegar na tua mão Te falar o quanto sofro, nesta solidão Mil vezes eu te liguei, insisti, implorei Mas nada adiantou, será que o amor acabou? Se for castigo já chega Mais tempo nessa eu não vou aguentar Pode ser que eu não mereça Mas não me peça pra eu não tentar Estou pedindo pra você voltar O meu amor podia tudo e eu não vou deixar Que o tempo nada e nem ninguém venha atrapalhar A minha vida, a nossa vida, então estou aqui De peito aberto arrependido Venho te pedir, perdoa Se eu te fiz chorar, perdoa Se eu te fiz sofrer, perdoa Meu modo de amar, perdoa Meu jeito de ser, perdoa Os meus ciúmes, perdoa Os meus costumes, me tira Toda essa dor e salva o nosso amor Se for castigo já chega Mais tempo nessa eu não vou aguentar Pode ser que eu não mereça Mas não me peça pra eu não tentar Estou pedindo pra você voltar O meu amor podia tudo e eu não vou deixar Que o tempo nada e nem ninguém venha atrapalhar A minha vida, a nossa vida, então estou aqui De peito aberto arrependido Venho te pedir, perdoa Se eu te fiz chorar, perdoa Se eu te fiz sofrer, perdoa Meu modo de amar, perdoa Meu jeito de ser, perdoa Os meus ciúmes, perdoa Os meus costumes, me tira Toda essa dor e salva o nosso amor Perdoa se eu te fiz chorar, perdoa Se eu te fiz sofrer, perdoa Meu modo de amar, perdoa Meu jeito de ser, perdoa Os meus ciúmes, perdoa Os meus costumes, me tira Toda essa dor e salva o nosso amor Oh 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 Obrigado.